é bem colegas o público presente eu quis fazer essa homenagem ao pastor Godoy dar esse título de cidadão a ele pelos serviços prestados e de grande relevância que ele tem a nossa cidade faz presta serviço gratuitamente no Cras sem nenhum tipo de remuneração e também eu pude ver o empenho do pastor eh Celso Bueno de Godoy Júnior nessa crise que nós tivemos nas enchentes imediatamente se pôs à disposição de toda a cidade do poder público e de qualquer cidadão que precisasse de atenção e de alguma necessidade eh eh em nosso município durante não só durante a crise da enchente mas em toda a sua cidade de Medeiros Neto que já fazem três anos né? Isso faz um trabalho muito importante de orientação né? Contra as drogas contra o álcool então por isso eu peço o apoio dos colegas que eu tenho certeza que é uma pessoa que merece né? Já prestou muito serviço a nossa cidade e vai continuar prestando e eu tenho certeza que é uma pessoa que de grande necessidade para a sociedade Medeiros Netense por isso eu peço apoio a todos os colegas para que a gente possa fazer E aí Obrigado.